Queridos amigos e irmãos, Este próximo domingo é o segundo domingo do Advento. O Evangelho proclamado é o capítulo 1º de Marcos, versículos de 1 a 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías, Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava, Depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Este domingo assinala a segunda etapa do Advento, um tempo maravilhoso que desperta em nós a expectativa da vinda de Cristo e a memória da sua vinda histórica. A liturgia deste segundo domingo de Advento apresenta-nos uma mensagem cheia de esperança. É o convite do Senhor expresso pelos lábios do profeta Isaías, Confortai, confortai o meu povo, diz o vosso Deus. Com estas palavras, abre-se o livro da consolação, no qual dirige ao povo no exílio o anúncio jubiloso da libertação. O tempo da tribulação acabou. O povo de Israel pode olhar com confiança para o futuro. Espera-o finalmente o regresso à pátria. Por isso, o convite é para se deixar confortar pelo Senhor. Isaías dirige-se ao povo que atravessou um período tenebroso, que sofreu uma provação muito dura, mas agora chegou o tempo do consolo. A tristeza e o medo podem deixar o lugar à alegria, porque o próprio Senhor guiará o seu povo pelo caminho da libertação e da salvação. E como fará tudo isto? Com a solicitude e a ternura de um pastor que cuida do rebanho. Com efeito, ele dará unidade e segurança ao rebanho, irá apacentá-lo, reunirá no seu regio seguro as ovelhas dispersas, dedicará especial atenção às mais frágeis e débeis. É esta a atitude de Deus para com cada um de nós, suas criaturas. Por isso, o profeta convida quem o ouve, inclusive nós hoje, a difundir entre o povo esta mensagem de esperança, que o Senhor nos conforta e dar lugar ao conforto que vem do Senhor. Mas não podemos ser mensageiros do consolo de Deus se não experimentarmos primeiro a alegria de ser consolados e amados por Ele. Isto acontece, sobretudo, quando ouvimos a sua palavra, o Evangelho. O evangelista Marcos começa a sua narrativa nos lembrando que a boa notícia é Cristo. Início do Evangelho, que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Estas palavras de Marcos, no começo do Advento, nos estimulam a avaliar as razões do nosso ser cristão. Não o canto bonito ou a bela homilia, não o sacerdote ou as pessoas simpáticas podem ser razões para crer. A motivação da fé é Cristo, com a sua vida e a notícia do amor imerecido de Deus. É por Ele, e só por Ele, que se pode sacrificar tudo, porque só Cristo pode dar sentido à vida e à morte, como dizia Pascal. Mas como devemos nos aproximar de Cristo? O evangelista Marcos apresenta João Batista com as palavras do profeta Isaías, Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para Ele. Estas palavras, historicamente, se referem ao tempo do retorno de Israel da escravidão de Babilônia para a liberdade da sua terra. Mas o sentido profundo destas palavras está relacionado a Cristo. De fato, a terra prometida é Cristo, e a liberdade verdadeira é possível somente com Cristo. Preparai o caminho. Por quê? Porque o encontro com Deus exige uma atitude clara, uma orientação clara, uma direção de marcha. É isso que muitas vezes não se quer entender. Lembramo-nos bem, se dentro de nós não há um anseio, uma expectativa por Deus, se dentro de nós não tem a consciência humilde da nossa insuficiência diante do problema que somos nós mesmos, nós nunca encontraremos a Deus. Só o humilde chega a Deus. Endireitai as veredas. Para encontrar a Deus, é necessário mudar muitos caminhos. É necessário sair de determinadas situações, mas, sobretudo, é necessário mudar o modo de pensar e de avaliar. Conversão não significa somente deixar de pecar, mas algo mais. Significa mudar por dentro a vida do homem. Significa desmontar as idolatrias da vida, saúde, sucesso, dinheiro. Significa restituir a Deus a primazia, o valor que Deus tem. João se vestia de peles de camelo, usava-se um cinto de couro à cintura e alimentava-se de garfanhotos e mel silvestre. João está na condição ideal para o encontro com Deus. Deus deu um corte à vaidade, à pompa, às ilusões. João é um homem livre e, por isso, pobre, honestamente pobre. Por isso, ele pode pregar, pode gritar, pode admoestar. E as pessoas, diz o evangelista Marcos, vão da cidade para o deserto para escutar o profeta Severo. mas que diz a verdade. Jerusalém, de repente, se envergonha de si mesma e vai procurar no deserto o Messias de libertação. O deserto, de fato, é a condição espiritual ideal para decifrar o mistério da vida. Se também nós tivéssemos a coragem de dar este passo, se também nós tivéssemos menos bem-estar por escolha voluntária, quantos seríamos mais felizes? E que diz João Batista no deserto? Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de abaixar-me, desatar a correia de suas sandálias. João não quer prender as pessoas a si mesmo. Quanto é bonita esta atitude e quanto é importante. João tem consciência de ser um pobre e sabe que aos outros pode doar somente a fé de um outro, a esperança de um outro. João tem quase medo que as pessoas façam dele a razão da sua fé. Então, ele dá uma clara advertência depois de mim vem um outro. Assim deve-se comportar a igreja. Assim deve comportar-se o cristão. Levar as pessoas à igreja não significa atraí-las a nós. E quem somos nós? atrair a igreja. Significa conduzir a Cristo. Por isso, mais a igreja se faz severa consigo mesma e humilde diante de Deus, mais consegue ser lugar do encontro entre o homem e Deus. Quando tem fé em Deus, basta tão pouco para fazer o bem. Mas quando não tem fé, também o apostolado mais refinado é um esforço ridículo porque não leva a Cristo. É oportuno aqui lembrar uma expressão da Santa Teresa de Calcutá, da Madre Teresa de Calcutá. Nós devemos ser como o vidro. O vidro mais é vidro e menos se vê. Assim devemos ser nós. Devemos ser humildes. humildes para deixar ver Jesus em nós. O Senhor sempre vem. Ele espera somente que eu lhe abra a porta. As atitudes para acolhê-lo são a sede de justiça e de liberdade. A disponibilidade a converter-me e a colocar-me na espera do Espírito. Oh Deus, para preparar o Natal do Senhor precisamos nos converter, mudando radicalmente nossa vida e mentalidade. Livra-nos, pois, do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência e dos valores efêmeros que geram dependência e escravidão e dai-nos um coração novo, aberto para acolher o Teu Filho Jesus que vem nos revelar o Teu amor e a Tua ternura. Queridos irmãos e irmãs, é seguramente urgente dar a Cristo todo o espaço nas nossas vidas, limpar o terreno, enfim, permitir que Ele nasça no íntimo da nossa vida. O advento pode ser um tempo de desapropriação para melhor encontrar Cristo. Ao longo desta semana, desta segunda semana, João Batista nos convida a procurar libertar o espaço para o Senhor. Só assim permitimos que Ele venha. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.